Ah, mas vai aonde, né? E aí, galera, como é que cês tão? Cês tão bom? Ó quem tá ali. Saiba, meus seguidores! Tony Velho. Eu tô ocupado. Pra não dizer que eu sou ruim. Mostra, ó, cês já conhecem, né? Ó quem tá ali. Tá vendo aí, Ademir? Tony Velho pediu pra vir gravar você. Pra mostrar que você tá de bom humor. Hoje, mostrar que cê tá limpando seu carro aí, direitinho. Se organizando. O velho disse que ele já vendeu carro com suas coisas dentro da mala, ó. Tá forte o homem, viu? Eu não sabia que tinha essa parte aí pra cima, não. Tá forte você, viu? Tá forte ele? Então, é? Ele aprumou o pé aqui e jogou a caixa ferramenta ali. É bem que tinha essa reservazinha aí, né? Não pode cair aqui, senão bateria. É, o perigo não é cair aqui, o perigo é fechar um curto. Bater aí no ano na outra e fechar. Acho que aí não cai não, só aí tem que ser um carro muito retrado. É, mas você anda devagar que eu sei. É. Passou só comigo por 110 na época que eu venho com fordinho ali na berra, vem Ademir com 110 em alta. Devagar em correndo? Na chuva ainda. Na chuva ainda. Ah, Ademir, o povo gosta de você, Ademir. O pessoal gostou daquele vídeo que você apareceu mais, João? Rapaz, o senhor quer? Aquele vídeo que você apareceu mais, João? O senhor João? Aquele vídeo que tava ali, todo mundo ali no junho ali. Aí você apareceu mais ele lá no... O senhor mandou um abraço? Hã? O senhor falando pro Aline, quer dizer que ele mandou um abraço? Rapaz, deixa o cuidado, né? É, o amiguinho dele. Eu penso... Esse gato é o que é, o Rielson. Tem isso? Você é maluco, rapaz? Eu sonho com o Corflori. Uma coisa dessa aí, é sonho? Imagina aí, você sonhando com o Corflori. Ô, meu irmão. Ô, meu irmão. É uma puta coisa. Ô, meu irmão, tá fria, tem sonho você que é pra... Aí o homem deu um grau na mala aí, galera. Olha o pneu de fazer trilha dele. Ele disse que deu um 10% aqui, que tava sujo. E você aí, ele disse que ainda tá se colhambando ele no vídeo, ó. O cara trabalhou. Chega a tá sujo, coitado. Olha pra aqui, o cara trabalhando. A semana toda, semana toda, dia, noite. Você aqui ainda disse que o cara não fazia. É, ainda chama o cara de nó cego. É brincadeira. Eu nem falei nó cego, mas agora você me disse. É a realidade. Já chamou o Ademir de... O pobre do Ademir de nó cego, rapaz. Pode um negócio desse. Você vê como é que é o tratamento com essa galera. Ademir fala. Eu já fui melhor tratado aqui, viu. Já fui bem tratado aqui. Já fui bem tratado aqui. Mas aqui ele faz o que é. O negócio aqui tá de feixe, tá de feixe. Olha os grampos. Os grampos do feixe em bola aí, ó. Vocês que nunca viram aí, ó. Um grampo de... Segura o eixo traseiro na balança aí, ó. Os grampos. Ademir inventando moda. Agora... O vídeo polêmico de vocês. Fui inventar de gravar... Fui inventar de gravar você e florir junto. Aí o vídeo não pôde ir pro alvo. Tá lá, mas ninguém pode assistir porque saiu o nome de um bocado de gente. Não pode desvorar de não gosto. Porque... Aí... Foram falar de gordura, Ronaldo já... Tony vai já puxar logo o nome. Aí acabou o vídeo. Aí acabou o vídeo. Eu vou mandar o vídeo pra você assistir depois. Não, eu não vou falar o nome de ninguém, né? Aí tá ele, mas florir, falando do cara. Eu? Aí o Ronaldo pega, a patissária puxa. Eu não falei nada. Eu digo, rapaz, Tony velho também é foda. Como é que ele faz isso? Super. E aí, galera? Cavalo doido. O Demir tá... Tava fazendo um... Uma manutenção aí. Um preventivozinho aí, né? Tava fazendo um preventivo aí. Vendo que tava de peça. Ele vai viajar. Né? Fazer uma viajadazinha. Fazer um dinheiro. Aproveitar que o final de ano tá chegando aí, né? Não, Demir. Tem que fazer um dinheiro. É, tá passando aí pra fazer um... Um preventivo aí, né? É. Mas você não precisa não. Que o pessoal não tá dizendo por aí que você ganha 20 mil. É, tá passando aí, velho. É, ganha tudo. O pessoal não tá dizendo por aí, né? Tem que ir ver com um negócio. Os donos dos serviços não tá ganhando quem dirás os terceirizados. Aí, aí, velho. Aí, ele faz a manutenção, né? Todo ônibus, pessoal, vai ter uma bombona dessa cheia de água. Aí, se eu precisar botar água, tem água. Água pro banheiro. E... Etc. Aí, ele fazendo um levantamento aí do que precisa. Dá o grau aí. Aí, joga água aqui nessa mala, porque... Fica essas coisas assim de macacos. Essas coisas aí sujam mais de óleo. Aí, joga água. Deu um talento. Estou assumido. Tô assumido. Não tô gravando nada. Esses tempos. Mas... Só quatrocentos aí. Eu quero gravar um vídeo dele. Um outro vídeo dele, né? Igual gravei o desse carro aqui. Vai tirar. Vai tirar. O que precisa. Aí, quebra na... Rapaz, leve com você. Aí, quebra na... Você tá ligado, ó. Você tá ligado que Tony velho... Tem um desse, tem um desse lá. Você tá ligado que Tony velho... É, eu quando falo uma coisa... Ventilador ali na mala. Oi? Ventilador. Aí que tá na sua mão o ventilador. Aqui é o... Se trancar a ventoinha, manada em mim, eu não vou atrás de você. Você para, você para. Ih, é os busca aí. É, chefe, eu tô aqui encostado com o carro quebrado, limpo. Quando eu ver lá a cabecinha de mim, eu nem vou atender mais. Aí, os caras levam o lanche não, velho. É, ainda que o que levam o lanche, porque eu morro em volta. Eu passei uma conta das duas, só tinha mato lá. Fiquei de três da... Olha, fiquei... Fiquei de cinco da manhã até oito da noite, velho. Esperando socorro? Não, socorro. Socorro demorado da peste. Não, ele levou um lanche assim, mano. Vamos abrir a barca de morro de carro que ele é vazou. Fiquei de uma hora na manhã até oito da noite, você descobriu o decante do carro. E era o que? E era o que? Foi uma mangueira furada. Pelo amor de Deus. Que é essa daí? Estourou, estourou. Estourou tudo lá, o bujãozinho. Foi o que, vazamento de água ou de óleo? Pelo amor de óleo, o compressor. Ah. O compressor do arco entupiu tudo e aí... Deu uma pressão a mais. Estourou umas bandeiras lá e estourou uma outra que eu não tinha visto. Veio uma que eu não viajou. E por essa bandeira fica na estrada. É preciso que você ia levar os grampos e o... Ele fechou o motor do carro todo. Olha! Ele descobriu. Como é que ele descobriu se depois o armazinho pediu para você levar? Ele fez o rio e eu suí lá. Pode dizer? É, devido. Ele já tinha pedido o compressor para tirar a tampa do compressor. Você pediu a quem? Hein? Eu lhe pedi a Binho. E aí... Não tinha que levar. Você pediu a quem levar? Eu pedi para ele levar, claro. Quem levar? Quantas vezes ele me incomodou até meia-noite para eu sair do... Ele incomodou não? Que cilindro, viu? Ele incomodasse se você não sonhava com ele. E tem isso? Você sonha ou pesadelo? Tem isso? Como eu falei, a Demi está dando um talento aí para a viagem. E o carrinho do homem. Seis estrelas, né? Deixa eu ver qual desses aqui tem. Ó, esse daqui eu sei que tem. Esse daqui a Demi não usa, então não serve. Esse aqui tem. Esse aqui a Demi usa para ele. Esse aqui não tem. Esse aqui tem, mas não usa. Das seis estrelas ali. Esse WC aqui é o banheiro, né? Eu acho muito difícil a Demi deixar para alguém usar isso aqui. Deixa eu ver, ó. O ar-condicionado usa. O microfone tem, mas não usa. O banheiro tem. O som ele usa para ele. Isso aqui não usa. E a TV tem, mas ele não usa. Olha lá a televisãozinha. Dá para ver daqui. Olha lá o brilho dela. Ih, a Demi está aí dando grau. Você que é sobre medida, né? Você é pequenininho. Meio homem. Até parece que é grande. Meio homem é o pai, a Demi. Olha só o cara. Parece que é grande, né? Ela tem barriga e azadia, né? Só tem barriga e azadia, né, Demi? Disse que só tem barriga e azadia. É brincadeira, rapaz? Meu Deus. Ele é acirronado. Só tem barriga e azadia. Ô, Demi. É verdade que carro de homem é Mercedes? Rapaz, filho de nome. Não, no carro é de homem. Tudo que você falar aqui, isso é e será o lado contra você. Não, no carro é de homem. A minha melhor marca de carro é novo. A minha melhor marca de carro, a Demi falou que é a Mercedes. Eu estou vendo que a melhor marca é a Mercedes. Ele disse que quando vendeu aquele Volvo dele, se livrou de um monte de coisa. Livrou de um monte de problema. Ele foi duas vezes pior. Ele disse que... A graxeira do homem aí, ó. A graxeira do homem. Essa graxeira ainda é da época do carro que queimou? Não, não é. Já é outra? Eu pensei que ela tinha aguentado aquele fogo, igual a caixa de ferramenta. Mas a caixinha de ferramenta aguentou. Ainda é aquela ali que estava ali, filho? Então a gente vai e comprou uma, você viu? Está se achando? Oi! Ganhou de presente. Aí, ó. Já gritou de lá, ó. Pô, o Florico deu. O quê? A caixa de ferramenta. Ademir disse, foi Florico que te deu. Ô, meu irmão, aqui, ó. Porque Ademir não está ganhando onze mil, não me deu. É, ele disse que você está ganhando vinte mil, Ademir. E não comprou uma caixa de ferramenta para ele. Pois é. Ele disse que você fica chorando miséria, ganhando vinte contas. Eu disse que estava vazio. Está forte o homem, rapaz. Pegou cinquenta quilos assim de boa. O homem está forte. Rapazão, é Mercedes, rapaz. É carro de homem. Não fique falando essas coisas, não. Ele é sempre expulso, né? Hã? Ele é sempre expulso. Aí é Mercedes, rapaz. Aí é carro bom. O que é esses volvos? Esses volvos bravos, não. É, vem. Não mexe no volvo. Não mexe no volvo, não. Aí, galera. Gravar só até aqui para vocês. Não tem assunto muito hoje. Foi só para perturbar o Ademir mesmo. É palema de menino, Rafa. É, cavalo doido vai viajar. Vocês que ficam aí na beira da BR tirando foto de ônibus. Aí o Ademir vai passar por aí, ó. Se você tirar foto dele também, botar no ônibus Brasil. Tem motorista que não guarda aqueles caras não. Que às vezes os caras dão carona aqui. Que as empresas não proíbe, mas os caras levam. Aí a galera que tira foto de ônibus. Às vezes tiram as fotos. Aí aparece alguma carona aqui. Os caras são chamados de atenção. Os caras não gostam muito, não. Os caras estavam falando uma vez. O cara falou, porra, velho. Um moleque foi tirar uma foto minha ali na BR. O patrão olhando lá no site. Que ele gosta de ficar olhando. Viu o carro. Pior que as fotos que eles tiram. Você vê tudo aqui na frente. Você vê quem está aqui, o motorista. Estão passando na casa na BR. Não, ué. Tirando aí eu... Eu esqueci o nome. Tem muita foto dele lá no ônibus Brasil. Eu vi lá, muita foto. Isso não, foi no Tecnobus. É isso mesmo. Aí eu fiquei votado. Isso, rapaz. Eu já fiz até uma reportagem. Os caras tiraram uma foto, né? É. E fazer a multa. Aí o que é que fez? É, os caras ficassem armados por causa disso. Eu já liguei para o Federal, Zé. Eu já liguei para o Federal, Zé. Eu já liguei para o Federal, Zé. Eu já liguei para o Federal. Você liguei para o Federal. Liguei. O caso é de uma foto da ônibus Brasil. Eu já vou saber que era Brasil. Eu já disse que o cara tirou a minha foto ali do meu carro. Eu já vou saber que ele não está querendo fazer multa. O meu carro. Aí eu digo, onde que eu posso? É, eu estou para o Brasil. Eu estou para o Brasil, estou para o computador. Então, os caras, tá bom. Eu vou dar uma olhada. Os policiais, quando vê, tiram. É que nem flogueiro. Fica tirando foto de caminhão. Os policiais, quando vê, tiram da beira da pista. Mas depois, aí eu falo para o pessoal. Não, isso aí é o Estado do Brasil. É. A galera fica tirando foto. Eu mesmo só tiro foto de carro parado. Eu mesmo não vou para a beira de bairro tirar foto. Aí, estava dando uns B.O. para umas empresas aí. Os motoristas por causa disso. Aí, galera, estava dando uns B.O. para o pessoal. Não sei como é que ficou, mas... Foi porque as empresas não querem que dê carona nem para motorista. Mas os caras, pô, é entre eles, né? Aí o cara deu uma carona aqui. O moleque tirou uma foto da Unibu Brasil lá na BR. Pegou aqui o... Você está ligado que aquele pessoal de faculdade gosta de andar tudo aqui na frente, né? Principalmente a mulher. Vai ficar tudo aqui na frente. Aí, tiraram foto do cara no Unibu Brasil, o Unibu passando. Eu não sei qual foi o trecho da BR. Aí, viu o cara dando carona. Aí, chamaram a atenção dele lá por causa dessa foto. Aí, tem gente aí que é meio atravessado. Hoje em dia, talvez não, né? Mas... Tchau por aqui com mais um vídeo. Resenha com a Demi. Está se preparando para viajar aí. Vocês aí que vão ver ele pela BR. É, o Ronaldo não gostava. O Tony velho não gostava de Volvo, não. É, quando falava de Volvo, ele torcia o nariz. O negócio é Mercedes. Agora... Mas ele comprou esse carro aí no surf. Foi o primeiro Volvo dele que foi esse B7, hein? O TEC Novo já dormia bem tranquilão. Viu aí que carro de... Você entendeu a mensagem, né? Carro de homem é Mercedes. Ele já falou. Ali é, né? É diferencial de um... Ali para ninguém brigar, tinha de tudo. Tinha de Scania, de Mercedes, de Fox. O bom do Tecnobus é isso. Até isso, galera. Até o próximo vídeo aí com Ademir e Cavalo Doido. Mas dá um abraço para o João que assiste os vídeos. Valeu, galera. Até o próximo vídeo aí para vocês, hein?